No vídeo de hoje eu trago pra você um unboxing barra review da interface de áudio mais barata do mercado. Eu vou tirar ela aqui do plástico, ó. Tô falando da Ten1Q22. Essa interface aqui, ela também é muito conhecida como Xtuga E22. É a mesma interface, eu não sei porque que eles mudaram o nome, mas é a mesma interface. E ela é a interface mais barata do mercado, tá? Por que que eu tô falando isso? Porque existem outras interfaces, outras mesinhas de som que funcionam USB, que talvez você encontre que sejam mais baratas. Porém, essa aqui, ela tem, ela grava em 24 bits, 192 kHz. Isso significa que você vai ter uma entrega aí de qualidade de gravação muito mais alta, até mesmo do que outras interfaces um pouco mais caras, como a Behringer UM2, por exemplo, que só grava em 16 bits. Então, quer dizer, é uma interface que te entrega uma qualidade a um preço muito honesto. Eu paguei nessa interface exatamente R$ 256 no AliExpress. Parece inacreditável, né? A Behringer UM2 tá aí na faixa de R$ 400 no AliExpress, então você tem uma diferença de quase R$ 150. E se você quiser garantir essa interface, tem um link aqui na descrição pra você pegar, que é do mesmo lugar, do mesmo comprador, né? Do mesmo vendedor, na verdade, que eu comprei. E se você comprar por esse link, você vai acabar me ajudando com uma pequena comissão pelo AliExpress. Mas quer saber tudo sobre essa interface? Vamos abrir ela, vamos testar ela juntos? Então vem comigo que eu vou te mostrar. E aí, beleza? Sou Romulo Carvalho, músico e produtor musical, e você está no canal Grave Você Mesmo. Todo dia um vídeo novo sobre áudio, vídeo e música aqui no canal. Então, ative todas as notificações, deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva, pra poder você receber todo dia o conteúdo que eu lançar por aqui e não perder nenhum vídeo, beleza? Me segue também lá nas minhas redes sociais, no meu Facebook, no meu Instagram. Por lá eu tenho um contato mais direto com a galera. Sempre peço sugestões de temas, estamos sempre trocando uma ideia por lá também. Então, não deixe de me seguir por lá, beleza? Antes da gente abrir essa interface aqui e testarmos juntos, queria deixar um recadinho pra vocês. O meu curso Grave Você Mesmo a Sua Música está disponível no link aqui na descrição. É um curso completo de gravação, edição, mixagem e masterização, onde eu faço todos os processos do zero, utilizando plugins gratuitos e equipamentos baratos, como interface Behringer, microfone BM800 e muito mais. Além dele, eu também tenho um curso de videoclipes, o curso Grave Você Mesmo o Seu Clipe, onde eu ensino você a gravar um clipe do zero, utilizando uma câmera ou um celular. E, inclusive, todo o processo de edição é feito tanto no computador quanto no celular, usando programas gratuitos, pra você ver que é possível produzir um clipe com o que você tiver aí em mãos. E o mais legal disso tudo é que os dois cursos estão em promoção. Cada um custa R$ 149,90, mas está disponível por R$ 99,90 até o fim desse mês. E se você quiser comprar os dois, de R$ 298,00 por R$ 149,90 pelos dois, ou seja, 50% de desconto. Aproveita, o link está aqui na descrição, beleza? Vamos agora, então, ao unboxing e depois a gente vai fazer os testes na T1-Q22. Bora lá! Já de cara, eu achei a caixinha dela muito legal, né? Achei uma qualidade de entrega, assim, do produto bem bacana para o preço, né, que tem, que custa. Então, vamos abrir aqui. Vem aqui um manual de instruções. Manual em inglês. Então, se você não sabe inglês, não vai te servir muito. Mas ela é plug and play, então você não precisa se preocupar, tá? Não vai fazer instalação nenhuma. Vem também com cabo USB. Esse cabo USB aqui, cabo bem fajuto, tem menos de um metro, deve ter uns 60 centímetros, talvez. Cabinho simples, USB 2.0. E ela vem aqui num plástico bolha, olha. Deixa eu tirar até o cabo daqui, para facilitar. Ela vem aqui num plástico bolha, muito bonitinha. A T1-Q22. Olha só que legal. Ela é uma interface que tem duas entradas de microfone ou de instrumentos, tá? Que você pode alternar. As duas com ganho individual. Isso significa que você consegue, né, trabalhar os ganhos dela separadamente. Uma entrada para fones de ouvido com o volume individual dos fones aqui. E um volume total, né, um volume geral, o main, né. Aqui na parte traseira dela, ela tem a ligação USB, né, conexão USB. Tem aqui um power source, onde você define qual vai ser, por onde vai ser a alimentação dela. Se vai ser pelo próprio cabo USB ou se vai ser por uma entrada micro USB que tem aqui. E por que essa entrada? Porque por muitas vezes a pessoa pode comprar para utilizar no celular, por exemplo. Utilizar um carregador de celular para poder alimentar ela. E de repente você está usando ela no celular. E o celular, ele não tem força, né, não tem potência de energia para alimentar a interface e também utilizar a parte de dados. Então você conecta um carregador aqui de celular e o carregador vai fazer a alimentação dela, caso você esteja utilizando ela no celular e não no computador. Se você for usar no computador, o USB já faz a alimentação, tá? Aqui ela tem um botão de ligar e desligar os 48 volts, né, o Phantom Power para você utilizar microfones condensadores. Aqui ele tem uma configuração de estéreo ou mono para você escolher como você quer escutar o som. Aqui na parte de fone de ouvido você escolhe se você quer ouvir somente o que está entrando na interface, ou seja, somente o microfone ou a guitarra ou o violão que você conectou na interface. Ou se você quer ouvir também o som que está no PC, tá? A mesma coisa vale aqui na parte do PC. Se você quer só ouvir o mic ou se você quer ouvir o mic mais o PC. E aqui você tem as saídas em P10 dela, né, as saídas para os monitores de áudio. Então, essas são as entradas e saídas da TI1-Q22. Vou mostrar ela melhor para você aqui, olha só que interface bonita, cara, que interface bacana. E uma coisa que eu achei muito legal nela é que ela tem aqui, ó, como se fosse um espaço aqui, né, extra, que fica envolto aqui, fica em cima dos nobes e também das entradas. Para que isso, né? É para caso você coloque alguma coisa em cima dela, isso não atrapalhe, né, os cabos, não fique por cima dos cabos ou qualquer coisa nesse sentido. Se de repente estiver usando ela em um local em que acabe molhando, né, não vai molhar aqui as entradas. Enfim, foi muito bem pensado esse detalhe. E agora a gente vai fazer o seguinte, vamos fazer a ligação dela, vamos conectar ela aqui no meu Mac para poder a gente testar a qualidade. Eu vou pausar esse vídeo e vou voltar. Quando eu voltar, eu já vou estar utilizando o microfone através dela para você sacar a diferença na qualidade do áudio, beleza? Bom, já estou com a interface conectada aqui e esse som que você está ouvindo agora é o som que está passando por ela. Esse som é o que está passando por ela aqui, o cabo já está conectado, o ganho aqui eu posso diminuir, vou diminuir o ganho, você vai ver que vai diminuir o microfone, aumentei o ganho, beleza? Então, essa é a qualidade da interface. Está com o fone de ouvido conectado aqui para que eu possa me ouvir também, né? E o que acontece? Quando você aumenta bastante a entrada aqui do fone de ouvido, gera um ruidinho na saída, tá? Você escuta com um certo ruído. Esse ruído, claro, que não vai para gravação, é um ruído só do fone, é só um bem baixinho mesmo, mas isso é normal de amplificadores de fone. Quando eu uso, por exemplo, o meu Power Play, eu também sinto esse ruído quando eu aumento demais o fone. Além disso, eu estou ouvindo o som da entrada, né? Então, mesmo que você vá gravar, por exemplo, utilizando algum efeito no Reaper ou qualquer coisa nesse sentido, você vai acabar ouvindo o som da entrada mais o som do computador. Isso é uma coisa que você tem que se acostumar. Não é igual qualquer outra interface que você ouve só o som que está no computador ou só o som da entrada. Você só tem essa escolha para fazer. Você acaba ouvindo sempre o som que está entrando, mesmo que esteja rolando alguma coisa no computador também, tá? Mas nada que impeça de fazer uma boa gravação. O motivo de eu ter comprado essa interface... Vou aumentar um pouquinho o ganho dela aqui. O motivo de eu ter comprado essa interface é justamente para usar no OBS, tá? Por quê? Porque eu já tenho uma Behringer aqui, 18-20. Então, a saída da Behringer vai entrar nessas duas entradas dela aqui. E aí eu vou jogar o som para o OBS sem precisar fazer gambiarras, né? Porque quando eu trabalhava com o Reaper nas lives, eu usava um software para poder fazer isso. E acaba tendo um atraso. Acaba não sendo tão legal. Então, eu decidi comprar ela para essa função. Mas serve muito bem para você produzir música, né? Produzir bandas. Porque a qualidade 24-bit, 192, é muito legal. Mas me diz aí, o que você achou? Gostou da TI1-Q22? Se interessou? Está procurando uma interface? Eu recomendo o link para você comprar. Compra no link que está aqui na descrição, porque você ainda ajuda o canal. Porque eu ganho uma pequena comissão por isso, tá? Não estou fazendo esse vídeo falando bem por conta disso. Eu comprei porque eu queria comprar. Eu paguei por ela. E gostei bastante. Mas me diz aí o que você achou da qualidade. Se você sentiu muita diferença entre a Behringer e ela. e deixe aqui nos comentários a sua opinião. Se você já tem, se você está satisfeito. Se você não gostou muito dela. Enfim, sua opinião é sempre importante para que eu continue trazendo conteúdo relevante aqui para o canal. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever. Deixar o seu like e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Aproveita também e me segue nas redes sociais. E, se você gostou do canal, gosta do conteúdo do canal, torne-se membro. Por apenas R$ 6,99 você se torna membro. Tem acesso a benefícios exclusivos. Sou Romulo Carvalho e vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!